Fala pessoal do canal do Imperador Lifestyle na Roça, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão vibrando e emanando bastante pro abençoado e querido universo? Espero que sim! Estamos aqui filmando a chocolatada, um japonês fala kukua. Aos inscritos, muito obrigado! Quem ainda não é inscrito, se for tocado no vosso coração se inscreva, curta, comenta, compartilha. Valeu, valeu meus queridos, forte abraço! Aos inscritos, muito obrigado! 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 Para o nosso canal, todos os registros e atções, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto